o sabadão minha gente alô você que assiste o nosso canal gente decente viajando sábado é sol agora mas choveu bastante aí pela manhã e hoje 25 de março gente eu passo muito nesse bairro vamos entrar aqui na direita eu sei que tem um lago nessa direita e vamos entrar aqui para ver se essa rua que eu nunca andei nessa rua ver se essa rua chega nesse lago então vamos fazer essa rua esse trajeto nessa rua que eu passo muito aqui eu tenho alguns negócios para essas bandas de cá eu corto aqui por dentro vindo ali do bairro Guararapes e eu passo muito nessas ruas e sei que tem um lago aqui eu sei que a vegetação é forte nós estamos no Jardim das Oliveiras só que passando esse mato aí é o parque Manipura ali né e tem um lago que divide realmente aí esses dois bairros então quero ver se tem passagem isso nós estamos gente dentro de Fortaleza dentro da cidade e olha só que já não tem mais como passar é só mato e realmente tem esse lago aí só que olha tem empresa aqui comercial Martins é tem uma empresa aqui a última último prédio aqui a última casa é uma empresa e aí essa vegetação de Mata Atlântica Mata Atlântica aqui entre o Jardim das Oliveiras Oliveiras e o parque Manipura e cidade dos funcionários é o engenheiro Luciano Cavalcante é Guararapes tudo atrelado aqui a meio a essa vegetação que é bem grande depois eu vou dar uma puxada no mapa aí vou colocar um drone aí para voar por cima aí para gente ver realmente como é que é isso aqui vamos ter que voltar porque não tem como passar lembrei gente onde está esse portão branco aqui tem um galpão olha só esses dois portão branco lembrei que eu já comprei um carro de um cidadão desse portão branco aí que é uma empresa esse cara ele 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 assim ele vê pressão de bico injetor de carro diesel ele tem tudo ele tem um laboratório na verdade aí nesse segmento e lembrei agora que eu vim nessa rua uma vez eu vim olha esse carro inclusive comprei o carro dele e lembrei realmente quando vi ali aquele portão branco e um galpão lá para dentro né voltamos ali não tem saída e vamos seguir aqui vamos fazer a volta para ver se a gente acha esse lago aqui né do Jardim das Oliveiras com o Parque Manipura fazer uma pausa nesse vídeo vamos dar a volta porque nós já já temos esse trecho aqui gravado então vamos é e temos gravado recente então vamos fazer a volta aqui é imensa vegetação que é bem grande vou deixar ligado vou deixar a câmera ligada para que você veja e quem não conhece né vai conhecendo quem conhece vai vendo se mudou alguma coisa por aqui ou não essa vegetação que a gente tá vendo aquela que não tem saída na rua que a gente voltou e aqui tem dos dois lados aí em meio aos prédios olha só o Fortaleza é excelente com relação a isso esses pulmões vamos entrar nessa direita logo aqui para ver o que que tem aqui que eu nunca entrei a gente já temos aqui uma praça olha só aqui já repare que Manipura eu acho temos aqui uma praça tem muita água aqui para a direita não vai vamos na esquerda é é tem um parque aqui local para fazer caminhada que bacana isso aqui que eu não conhecia e eu passo do ladinho aqui todos os dias vamos olha só que coisa bacana do lado da gente às vezes a gente não sabe não vê não se dá conta né do que tem aqui em nossa volta tem iluminado é uma iluminação subterrânea olha aqui coisa bacana é em meio a mata e em meio a cidade prédios de um lado cidadão fazendo uma caminhada aí prédios de um lado de outro né uma senhorinha ali arrumando uma flor um jardim alguma coisa assim tá com o cachorrinho dela ai aqui aquela avenida norte avenida larga mas eu queria achar era o lago cadê o lago que a gente eu já vi aí uma vez no google maps e existe um lago aí quero ver esse lago vamos dobrar aqui na direita para a gente achar esse lá que tem um chaveiro e bem estruturado aqui acabou de chover aqui chuva forte nesse sabadão é agora pela manhã e o sol abriu mas abriu com força doendo na cabeça é bem residencial aqui gente essa praça é bacana demais realmente e assim bem residencial só que existe muitas residências aí né bem na beira do lago ali acho que não vai dar pra gente ver esse lago que a gente olha no google maps e ele existe ali é e essa vegetação ela aquela que a gente fez a volta né a gente chegou numa rua sem saída a gente fez a volta e ela vem até aqui e ela segue aí na esquerda e provavelmente aí chega ali até a cidade dos funcionários vamos ver se tem alguma rua na direita pra gente ver esse lago tô curioso com o lago bem residencial isso aqui tá mais rápido um pouquinho pra que não fique muito grande aí o vídeo que a gente realmente encontra e essa lagoa né que a gente vê no maps ó uma rua aqui na direita mas também não tem saída é não tem saída então vamos seguir aqui e vamos atrás do lago ou pelo menos é a gente vê uma vegetação a mesma né que a gente viu naquela rua sem saída ali que a gente chegue nela novamente ó ah também não tem saída que coisa é minhas gente parece que a gente não vai ver esse lago será vamos ali mais na frente que ali ou para a rua ou dobra pra esquerda ou realmente a gente chega na mata atlântica ali da vegetação mais uma rua aqui na direita vamos ver se essa tem saída também não tem é tudo bate aí no lago e no na bem nessa mata que a gente tá vendo aqui né nós estamos vendo muitos cajueiros gente por aqui muitos olha só mais uma rua sem saída não aqui acho que entra direita agora casarão aqui mas é vamos seguir isso aqui porque eu quero achar esse lago um muro aquele concreto aquele tijolo de concreto eu nunca andei por aqui gente por essa é mas termina aqui olha só e aí tá essa vegetação essa rua é o lago deve estar aí dentro com certeza bem grande aí ó a gente vê uma mata atlântica mesmo e o lago tá aí dentro vamos fazer uma pausa e vamos voltar gente voltamos aqui e a gente vê essa rua também aqui é sem saída a gente vê muitas residências aqui né e fica a traseira das residências aqui na direita realmente pra essa mata atlântica então muitas residências mesmo aqui em meio desse dessa mata e tá tudo encharcado por aqui porque tem muita sombra né e os pés de parede aí tão minando água então muita sombra muito verde que região bacana pra morar aqui em Fortaleza também eu confesso a vocês que eu nunca tinha vindo aqui desse lado eu passo ali do ladinho de vez em quando mas assim eu não conhecia esse lado aqui isso é importante deixar o registro pra todos nós e um dia se a gente quiser adquirir um imóvel nessa região essa região é uma região bacana demais pra se morar então aqui é Parque Manipura opa me achei olha só ali já aquela avenida é aqui tem um condomínio na esquerda ou uma residência é uma residência gente essa na esquerda aqui é só uma residência é então vamos vamos fazer a volta ali fazer o retorno ah me achei mesmo agora me achei agora sim agora fazer a volta aqui vamos voltar e a gente matou um pouco aí a curiosidade de encontrarmos aí esse lago que a gente não encontrou mas eu prometo a vocês que eu vou dar um jeito de chegar bem na beira da água dessa lagoa que tem ali que fortaleza se você abrir o google maps tem várias lagoas e nós temos algumas delas aqui no canal né lagoa lagoa do opaia lagoa da parangaba lagoa da mesejana lagoa são muitas né temos também lagoa ali na maraponga e cada bairro tem lagoa ali no janguru sul tem lago no zé valto lagoa no zé valta tem lagoa em todos os bairros de fortaleza então se você abrir realmente o google você vai conseguir identificar o que eu estou falando bem movimentado aqui nesse sabadão aqui tem uma prática de esporte aqui de futebol e também muitas lojas de automóveis aqui que também está virando um corredor comercial aqui a neste car conheço o pessoal e está virando também um corredor comercial essa avenida igual a rogacinha no leite né essa aqui é coronel j pinheiro e temos passado em alguns vídeos aqui nessa avenida aqui aquela norte né que a gente deixou estácio brígido na verdade aqui é pinto bandeira né agora que nós estamos aqui escolinhas olha só de futebol na esquerda tem muito nessa região aqui e é isso aí meu povo prometo a vocês que nós iremos encontrar esse lago pode terem certeza em outro momento porque agora tem um compromisso nesse sabadão são 11h30 da manhã daqui a pouquinho subo esse vídeo aí pra gente ver aí a busca né a labuta aí atrás desse lago que não foi possível mas iremos encontrar e mostrar aqui no canal que tenhamos aí um final de semana abençoado e que tudo esteja dentro da conformidade de cada um de nós forte abraço a todos fiquem com Deus tudo é bom